Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouve Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo Amigo a gente vai se encontrar Amigo a gente vai se encontrar